Vai começar mais um vídeo do canal Anipal! É galera, começando mais um vlogão e... Apesar do barulho da chuva, tá muito silencioso aqui na casa, né? Não sei se vocês estão reparando, mas... Eu acho que eu tô sozinho em casa e além disso, eu acho que eu preciso cortar esse cabelo, meu Deus do céu! Também dessa juba! Olha o tamanho disso aqui, Jesus Cristo, nosso Senhor! Bom, eu vou dar um jeito nesse cabelo aqui hoje e... Pera aí! Mãe? Mãe? Gente, cadê minha mãe? E aí, Troia? Tudo bom, meu amor? Tava comendo salada, né? Pecou aqui uma folhinha, a gente tava comendo salada, né, do minhoca? Comilhona, do minhoca! Bom, vocês sabem onde é que tá a mamãe? Tá lá fora? Será que a mamãe tá lá fora? Será que ela tá ali? Ué, mas ali eu já fui, ela não tá não! Vamos ver onde é que tá a minha mãe! Por bocado, minha mãe não tá no piano... Nem na mesa aqui... Também não está na cozinha... Ah, a porta do quadro tá fechada! Acho que ela tá dormindo... Deixa eu ver aqui... Não... Não... Não está aqui... Só pode estar aqui... Oi, mãe! Ué! Também não tá aqui... Mãe? Ok... Acho que tá aqui fora... Ai, quanta pediça, né? Ah... Alguém sabe me dizer onde é que tá a minha mãe? Minjão, você sabe onde é que tá a mamãe? Olha, eu ouvi dizer que ela foi pra um lugar bem distante, viu? Você sabe onde ela foi, Maia? Sabe onde ela foi? Já tem um sábio, só um minjão parece que sabe, mas... Não ajudou lá grandes coisas... Nossa, tá uma chuva aqui, viu? Olha aí... Meu Deus... Olha um... Olha os passarinhos ali no chão... Que bonitinho... Tá escalando a grade, é? Mãe? Ué... Gente do céu, cadê minha mãe? Será que ela foi no mercado? Bom, mas o mercado não é tão distante assim... Meninas... Vocês sabem onde é que tá a minha mãe? Ela tá... Bem longe daqui, viu? Ela... Ela tá longe... Tá bem longe, mas ela... Ela tá feia de longe... E tá feliz onde ela tá... Onde será que minha mãe tá? Maia? Cotocinho balançando, ela tá feliz... Então tá tudo bem... Se a Maia tá... Mexendo o cotocinho dela ali, a minha mãe tá bem... Ela só tá longe... Será que eu dormi muito e... Minha mãe avisou que ia sair... Eu não fiquei sabendo... Será? Bom, eu vou mandar um WhatsApp pra minha mãe... E vou ver onde é que ela está... Bom, galera... Acabei de falar com a minha mãe aqui no WhatsApp... Ela disse que não vai me dizer onde ela tá... Ela só disse que ela vai demorar pra voltar... Mas ela vai estar presente aqui comigo e com vocês... E ela me deu uma dica de onde ela tá... Ela falou pra eu procurar na sala do piano... Que tem alguma coisa ali que eu vou identificar onde ela tá... Então... Vamos dar uma olhada na sala do piano... Essa é a sala... Esse é o piano... Eu tô vendo que tem algumas cores que se destacam aqui... O branco... O vermelho... E o azul... Será que é essa a dica? Ou será que é uma coisa um pouco mais... Mais óbvia... Deixa eu ver... Deixa eu colocar aqui de volta... Que senão minha mãe vai me matar... Vou botar esse paninho aqui bonitinho de volta... Bom... De novo... As mesmas cores... Azul, branco e vermelho... Alguns livros... Revistas... Ali tem um Atlas... National Geographic... Ok... Tem alguma coisa a ver com bandeira... Um país... Será que minha mãe... Ah... Não sei... Deixa eu ver se tem mais alguma dica aqui... Olha lá... De novo... As cores hein gente... Vermelho... Azul... E o branco... Eita... Tô vendo um padrão aqui hein... Essa sala tá cheia de referência... Agora falta ter certeza... De... Que país que é né... Porque tem... Bandeiras aí que tem essas cores... Deixa eu ver... Xi... Yang... Que isso... Xi... Yang... Eita... Hum... Ok... Vamos olhar um pouco mais pra cima agora... Não... Tá tudo marrom... Marrom... Ali já é outra sala... Não conta... Tem esse tapete gigante que não tem as cores... Opa... Ah... Deixa eu virar aqui... Opa... Alguém sabe que bandeira é essa? Gente... Pera aí... Minha mãe foi pro Chile? Mãe... Você tá no Chile? Galera... Dessa vez... A tia Mila tá num lugar... Que não pode bichinhos... Quem descobre onde a tia tá? Olha lá ó... Proibida entrada de bichinhos... Ainda bem que a tia não trouxe nenhum... Mas pra onde a tia vai? Onde a tia tá? Uhul... Quem descobre... Escreve aí... Só uma dica... É... Pra um destes lugares que a tia vai... Descubram se forem capazes... Vou escrevendo aí, galerinha... Tá chegando agora... Quase, quase, quase... Quase, logo mais... O avião vai decolar... Tchau! 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 A menina está no céu! Olha o que massa! Olha que tem uma asa aqui Olha lá! Olha a cidade! Lá embaixo é a cidade de São Paulo Guarulhos Onde estávamos nós Eita, cadê? Chuliu? Aqui dá para ver na tela, gente Olha aí, olha E está tudo nublado aqui em cima Depois eu mostro mais A gente está indo para o Rio de Janeiro Para Pelotas Cascavel Para onde a gente vai, gente? Olha lá a velocidade Olha lá a velocidade Olha o negócio Olha o negócio Uau! Pessoal Observem Vocês estão vendo isso aqui? Eu escrevi Essa parte toda aqui Estão vendo? Dá para ver? É a Cordilheira dos Andes, cara A tia está chegando Agora escrevam aí Em que parte do país Em que lugar do planeta Que a gente atravessando a Cordilheira dos Andes Vai pousar Vai pousar, vai pousar, vai pousar Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Vai, rodinha Olha lá Tem um orilhão ali Olha os flex Agora começou Agora começou o processo Para frear o avião É assim que eles freiam Flepe para cima Flepe para baixo E ai ajudou a gente A parar Estacionar Olha que legal o aeroporto Oh, quem sabe onde a gente está? Chegamos galera Estamos na frente do aeroporto E quem falou Quem conhece esse lugar? Aqui ó Quem conhece? Sim! Tia Mila veio para o Chile Uhuuu! Vamos aguardar galerinha Muitas aventuras virão Bom dia meus amores Tudo bom com vocês? Olha que cena mais linda Que lugar encantador gente Ai meu Deus Eu estou encantada com isso aqui É terra magnífica Magnífica E uma pousada fantástica mesmo Incrível a quantidade de florzinha Olha lá Olha lá Espera, deixa eu ver Ali, ali Estão vendo ali ó O folgadinho Opa, estou errando Folgadinho Aquele gatinho lá É o tal do Francesco Muito carinhoso Me tratou assim Igual a pelúcia Me trata Muito queridinho Só que ele mia em espanhol Gente Ele só fala em espanhol Então É Eu estou apaixonada pelo Francesco Gente Ele é muito lindo Só que ele é mais malhadinho Deixa eu ver ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu vou inverter a câmera Eu vou inverter a câmera Porque a tia está meia perdida Aqui, peraí Deixa eu ver onde inverte a câmera Cadê? Eu não acho Ih, cadê o botão? Gente, a tia está perdida Não sei inverter a câmera Onde é? Fábio, dá uma editada aí, por favor Bom, vou tentar inverter, peraí Não consegui Não sei inverter, gente Olhem só Perto dessa Esse monte de flores Essas coisas lindas Olha quem está aqui enroladinho Bom dia, Francesco Ei Acorda Ai, que peguiça Acorda, neném Ei Você não vai acordar, não? Não, não sei dormir Estou aprendendo a falar português Eh, 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 eh Bueno, eh Estou com sueño Necesito dormir Estou... Em... 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 Quem gostou do Francesco, manda beijo pro Francesco Aí, ó Uma pousada muito, muito cheia de gente, gente Tem muita gente aqui, ó Francesco, dá beijo aqui, galera Oi, gente Olá, olá, pessoas Eu sou Francesco Olá, bom dia, gente Bom, gente, continuando Olhem só que incrível Apesar de ser um chalé Com vários quartos dormitórios Tem pessoas da Bélgica, dos Estados Unidos Tem um rapaz de Brasília Outra moça que veio de Campinas O que mais que tem? Tem um americano, tem uma outra americana Só que ela fala muito bem o espanhol Porque ela mora nos Estados Unidos Tipo Arizona, mais próximo do México Algo assim Então ela fala super, super Lá pra baixo, gente Olhem o matagal Olhem o matagal Olhem as flores Que coisa mais linda E esse quarto aqui Onde a minha equipe tá É um quarto assim Todo revestido de madeira Tá vendo, ó E parece que o quarto Você acorda na árvore Eu me senti acordando Como se eu fosse Os sobrinhos do Pato Donald Porque é o quarto que fica Entre as árvores Então você vê árvore Por todas as janelas Coisa mais linda do mundo Aqui, ó À noite Essas lanterninhas Ficam todas acesas Eles acendem a lampadinha Fica a coisa mais linda do mundo Gente Muito linda Vou ver se hoje à noite Eu consigo Filmar pra vocês verem Agora eu vou descer Uns degraus Com muito cuidado Porque a Tia Mila É toda espagafatosa Pra vocês verem A parte de baixo Aqui, ó Vamos descendo aqui É uma pousada Que fica em Santiago Depois, quando tiver O enderecinho em mãos Eu ponho aí Porque vale a pena, viu? Ó lá Ó o alto E tá vendo aqui As árvores em volta? Isso era aqui A janela do quarto Que a Tia tá ficando E ó Ó o tamanho da árvore Não parece que é o quarto Que tá aí em cima da árvore? Parece aquelas casinhas Dos sobrinhos do Pato Donald Aí, ó Que delícia E aqui embaixo Tem mais quartos Aqui tem uma piscina Que eles estão Reformando agora Aproveitando o frio Pra deixar em ordem E aí? Muita árvore Muita árvore Aí, ó Eu estou A Tia Mila Tá dormindo Num quarto Em cima da árvore E aí, ó Meu quarto é aqui Tá vendo? E aí, ó Que fica em cima do meu quarto Tá vendo? Muita árvore embaixo do meu quarto Mas é outro chalé Muita árvore embaixo do meu quarto Muita árvore embaixo do meu quarto Porque só de local onde eu tô Maravilhoso Bom dia, meus amores Muita árvore embaixo do meu quarto Muita árvore embaixo do meu quarto